Olá, olha nós aqui outra vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, aula de matemática para você, querido estudante, querida estudante do oitavo ano, do nono ano, essa é a aula de número 18, bom para mim, mais uma vez, estar aqui com você, aí do outro lado da tela, mas vamos aprender juntos, como sempre é a proposta das aulas de matemática aqui, a gente aprender juntos, tá bom? Bacana? Massa, beleza, você já me conhece, né? Mas, claro que eu faço a minha apresentação, eu sou o professor Iago Ramos, né? Sou professor de matemática, eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, belezinha? Bom, a minha pele é branca, eu tenho cabelo preto, estou vestindo aqui uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim encontra-se o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, esse município maravilhoso que nós residimos, tá bom? Beleza? Bom, e o que é que a gente tem para aprender nessa aula? Hoje a gente vai falar, né, sobre proporcionalidade, ali onde tem vamos aprender, tem ali muita coisa escrita, que é o objetivo de aprendizagem da nossa aula, mas resumindo tudo aquilo ali, o termo, né, para esse resumo é proporcionalidade, né? É uma palavra até meio grande, uma palavra que parece difícil, mas, mas a gente vai ver que é algo muito, mas muito, 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 muito simples, certo? E para a gente ver isso, claro, que a gente vai lá para o nosso quadro, a nossa lousa virtual, né? E lá a gente faz a coisa acontecer, tá bom? Então aquela mágicasinha, essa tela, tchau, né? E aí, lá vem outra tela, ó, como um passe de mágica, ela aparece aí para nós, e aí a gente faz o negócio ficar bacana. Olha aí, já tá aí, né? Já tá aí, agora é só a gente brincar com o que tá aí, é o que a gente vai fazer, certo? Então vem comigo, vem com nós, vamos lá. Bom, eu vou trazer para você aqui algumas situações, situações que são hipotéticas, né, inventadas, mas essas situações, essas situações, desculpa, hipotéticas, podem se aproximar de situações reais, de situações que acontecem comigo, que pode acontecer com você, com pessoas que estão à sua volta. Então, apesar de ser situações hipotéticas, elas nos ajudam bastante a compreender o que realmente pode acontecer no nosso dia a dia, valeu? Porque matemática é para isso, tá? É para nos ajudar em coisas, né, em situações que estão à nossa volta, tá bom? Então, bora lá? Essa primeira situação que tem aí, né, parece ali um carrinho de viagem, olha só que bacana. Sendo você, eu vou tentar colocar você agora como personagem da situação, tá? Então, sendo você aí que tá assistindo essa aula, o motorista ou a motorista de um veículo que viaja a 80 quilômetros por hora e nessa velocidade chega ao destino em uma hora, olha só, chega ao destino em uma hora. Como assim, professor? Se você viajar a 80 quilômetros por hora, para chegar onde você precisa chegar, não importa onde, tá? É uma situação hipotética, você vai chegar em uma hora, certo? Mas tem uma perguntinha ali, ó. O que acontece que se você tá lá dirigindo, você alterar a velocidade para 90 quilômetros por hora. E aí, o que é que acontece? Enquanto você tá pensando, eu quero deixar uma observação aqui pra você. A gente nem vai se preocupar com os valores numéricos aí. A gente não vai se preocupar com fazer cálculo, é isso que eu quero dizer, tá? A gente vai se preocupar em construir um raciocínio, certo? Então, a ideia é essa. Então, pense apenas no que acontece. Você está viajando a 80 quilômetros por hora, viajando nessa velocidade, você faz a sua viagem em uma hora. Mas, 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 se você aumenta essa velocidade de 80 para 90 quilômetros por hora, o que é que vai acontecer com o tempo da sua viagem? A pergunta é por aí, né? Bom, e aí, vem aqui comigo construir o raciocínio. Bom, se aumentou a velocidade de 80 quilômetros por hora para 90 quilômetros por hora, você vai dirigir mais rápido. O carro estará se movimentando mais rápido. e o carro se movimentando mais rápido, o que acontece com o tempo da viagem? Esse, o que acontece, quer dizer, esse tempo da viagem vai aumentar ou esse tempo da viagem vai diminuir? Esse é o caminho, esse é o caminho que a gente precisa seguir, certo? E você, com certeza, já chegou à conclusão. Ora, professor, se eu aumento a velocidade, se o carro está mais rápido, eu vou chegar mais cedo. Ou seja, esse tempo de viagem vai diminuir. Então, a gente vai escrever isso, esse raciocínio que a gente acabou de construir, né? Qual é o raciocínio? Então, aumentando a velocidade, o tempo de viagem diminui. Certo? Aumentou o tempo de velocidade, aliás, aumentou o tempo de velocidade, não, desculpa. Aumentou a velocidade, vai diminuir o tempo da viagem. Você concorda comigo, né? E aí você pensa, raciocina e vê se a gente conseguiu chegar na conclusão correta, tá bom? Bom, mas essa é uma situação. Eu quero te mostrar outra, ó. Eu quero te mostrar outra, né? Nesse período que essa aula está sendo gravada, nós estamos aqui em meados de junho, né? É aquele período que se aproxima, né? Das comemorações juninas. E aí vamos falar de milho? Olha só que bacana. Supondo que para uma determinada quantidade de covas, para plantar milho, foi usada uma quantidade de adubo. Covas, né? São ali os buraquinhos que serão feitos na terra para se plantar milho, tá? Então, vai ser plantada uma quantidade, né? Aliás, vai ser cavada uma quantidade de covas. E para essa quantidade de covas que foram cavadas, vai se usar uma determinada quantidade de adubo. Certo? Agora, pensa o seguinte, olha a pergunta. O que acontecerá caso seja aumentada a quantidade de covas para a plantação? Pensa aí agora, né? Veja que nessa situação não tem valores numéricos. Não apareceu número ali. Cadê os números ali? Não tem. Mas, constrói aqui o raciocínio comigo. Se eu estou aumentando a quantidade de covas para eu plantar um milho, eu vou plantar mais milho. Correto? E se eu vou plantar mais milho, o que é que vai acontecer com a quantidade de adubo para plantar essa quantidade aí que aumentou? Pensa aí rapidinho. E eu tenho certeza que você já está raciocinando e possivelmente já chegou a uma conclusão. Professor, pegue a visão aí, meu irmão. Ó, se ligue. Se eu vou plantar mais milho, né? Se eu vou fazer mais buraquinhos e eu vou plantar mais milho, eu vou precisar de mais adubo, né? E, claro, isso está perfeitamente correto. Ó, aumentando a quantidade de covas para plantar milho, né? Aumenta a quantidade de adubo, certo? Você concorda comigo? Né? Essa é que é a pergunta, tá? Você concorda com isso que a gente construiu aqui? Bom, veja o seguinte, ó. Vou voltar na situação 1. Quando a velocidade aumentou, diminuiu o tempo de viagem. Ou seja, tem uma relação aí entre a velocidade e o tempo de viagem. Existe uma relação, uma comunicação entre a velocidade e o tempo. Já aqui na situação do milho, quando aumentou a quantidade de covinhas para plantar o milho, precisou de mais adubo. Percebe que existe uma relação entre a quantidade de covinhas e a quantidade de adubo? Existe uma comunicação ali? Bom, vai organizando essas ideias aí, porque a gente vai agora para uma terceira situação. Está aqui em cima. Olha só a terceira situação. Presta atenção aí agora, hein? Essa é a última situação que eu vou trazer para você e depois dela a gente vai fechar o tema dessa aula, tá? Se por dois quilos de feijão, por dois quilogramas de feijão, uma pessoa pagou dez reais, o que acontece se ela levar apenas um quilograma? Esse preço aí não é o preço real do feijão, tá? Lembre-se que é uma situação hipotética, inventada, mas é uma situação, como eu disse, que pode nos ajudar a entender situações que acontecem de fato conosco, tá? Então, se por dois quilogramas a pessoa vai pagar dez reais, o que acontece se ela levar apenas um quilograma? E mais uma vez, eu deixo a observação. A gente não vai se preocupar aqui com os números, com os valores numéricos. A gente vai se preocupar com o raciocínio da situação, tá? E aí eu tenho certeza que você já organizou as suas ideias aí. Professor, dois quilos de feijão custa dez reais? Se eu pego um quilograma só, um quilograma é metade de dois quilogramas. Então, um quilograma, os dez reais que ele pagou nos dois quilogramas vai virar a metade, correto? Por dois quilogramas você pagou dez reais, é fácil pensar que por um quilograma você vai estar pagando cinco reais. Ou seja, o que é que aconteceu aí? De dois quilogramas para um quilograma, diminuiu a quantidade de feijão que vai ser levada. E quando diminuiu essa quantidade de feijão que vai ser levada, o que é que aconteceu com o preço que foi pago? Essa é a pergunta, né? E aí você já está organizando o seu pensamento e já chegou à conclusão muito mais rápido do que eu. Eu não tenho certeza, né? Na verdade, eu tenho certeza que você chegou na conclusão muito mais rápido do que eu. Professor, diminuiu a quantidade de feijão, né? Vai diminuir o preço, professor. Corretamente. É isso aí, ó. Diminuindo... Diminuindo a quantidade de feijão. Diminui o preço... O preço a ser pago. Tá? Diminuindo a quantidade de feijão. Tem um errinho aqui. Prontinho. Corrigido. Diminui o preço a ser pago. Certo? Percebe que tem uma relação aí. Existe uma comunicação entre a quantidade de feijão que vai ser adquirida e o preço que vai ser pago. Percebe? Então, nas três situações, acontece uma comunicação entre as quantidades, né? Entre as medidas. Acontece essa comunicação, tá? E o que é essa comunicação? O que é essa relação? Venha comigo que a gente já tá acabando. Olha só. Antes de mais nada, você tem que perceber o seguinte. Que nas três situações que eu trouxe pra você, existe alguma ideia de quantidade. Quer ver só? Nessa do feijão agora. Tem a quantidade do feijão, não tem? Na do milho, a quantidade de covas, não tem? Ou tem uma ideia de medida. Quer ver só? Na primeira situação lá, a velocidade não é uma medida. Não dá pra medir velocidade. Certo? Nessa última situação do feijão aí, a quantidade de feijão, né? A massa do feijão, os quilogramas do feijão também não é uma medida, né? Então, nessas três situações, a gente vê, a gente percebe, mesmo não tendo valores numéricos, a gente percebe que tem quantidade ou medida. Essa coisa de quantidade ou medida é chamada de grandeza. Grandeza. Olha só. Grandeza. Tá? Na matemática, tudo aquilo que a gente conseguir medir, tudo aquilo que a gente conseguir dizer, uma quantidade, isso é chamado de grandeza. Tá? Beleza. Por exemplo, a sua altura, a sua altura é uma grandeza. Por que a sua altura é uma grandeza? Porque você consegue medir a sua altura. Tá? Bacana. Massa. E aí é o seguinte, ó. Quando a gente tem situações que envolvem grandezas, como a gente viu três aqui, né? Na primeira situação, a velocidade é uma grandeza, o tempo é outra grandeza. Na segunda situação, a quantidade de covinhas para plantar o milho e a quantidade de adubo são grandezas. Na terceira situação, a quantidade de feijão e o preço que a pessoa paga são grandezas. Então, quando a gente tem situações que envolvem grandezas, essas grandezas se relacionam, se comunicam. Ó aquela comunicação que eu estava falando. e elas podem se comunicar da seguinte maneira, né? Quando uma aumenta, vai fazer com que a outra também aumente. Então, a comunicação pode acontecer dessa forma. Uma grandeza vai aumentar e essa grandeza aumentando vai fazer com que a outra aumente também. ou a comunicação, a relação pode ser assim, ó. Se uma grandeza diminuir, vai fazer com que a outra diminua também. Tá? Uma grandeza diminuiu e essa grandeza diminuindo vai fazer a outra também diminuir. É outro tipo de relação, é outro tipo de comunicação. Ou, ou, pode acontecer assim também, ó. Quando uma grandeza vai aumentar, ela faz com que a outra diminua. Pode acontecer também. Uma vai aumentar e a outra, né, vai acabar diminuindo. Foi a primeira situação da velocidade do tempo que a gente viu aqui. Então, essa relação, essa comunicação, né, na verdade, essas comunicações aqui, ó, esses tipos de relação entre a grandeza, entre as grandezas, esses tipos de comunicação entre as grandezas, né, é o que a gente chama de proporcionalidade. Tá? Essa relação, uma dessas três relações, uma dessas três comunicações acontecendo acontecendo entre as grandezas, está acontecendo uma proporcionalidade. E se acontece uma proporcionalidade, a gente diz que as grandezas, elas são proporcionais. É quando as relações, ou as comunicações entre as grandezas, são proporcionais. É quando acontece a proporcionalidade. tá bom? Mas aí você pode me perguntar, professor, tem grandezas que não são proporcionais, né, porque você talvez pensou assim, se as proporcionais existe uma comunicação, existe uma relação, pode ter grandezas que não tenham essa relação, ou que não tenham essa comunicação. Quer ver só? Eu vou te dar um exemplo bem prático. A sua altura e a sua massa não tem proporcionalidade entre elas. Tá? Como assim, professor? Não significa, né, que cada vez que você cresce, né, a sua massa vai aumentar. Claro, vai aumentar, mas, por exemplo, deixa eu deixar isso claro. Suponha que uma pessoa, sei lá, suponha que uma criança de 10 anos tem aí uma massa de 40 quilos. Mas é possível existir uma pessoa mais velha, sei lá, uma pessoa de 16 anos com as mesmas massas, aliás, com a mesma massa de 40 quilos. Então, nem sempre, né, significa que aumenta a altura essa massa vai aumentar aí direitinho. Então, não são proporcionais a altura e a massa do seu corpo. Vou lhe dar um outro exemplo. Por exemplo, a quantidade de gols numa partida de futebol e o tempo da partida, tá? Não tem relação. Não significa, né, que quanto mais tempo tenha a partida de futebol, mais vai ter gol, porque a partida pode acabar empatada, por exemplo, né? Então, não tem uma relação, não tem a proporcionalidade. Essas grandezas são não proporcionais. Tá bom? Bacana. bom, eu espero que você tenha compreendido isso, certo? É uma parte importante do estudo da matemática, porque acontece em situações que possam nos cercar. Certo? Bora fazer a mágica. Ó, desapareceu em 3, 2, 1. Agora, a gente volta para a outra tela. Vamos lá. Essa demora um pouquinho mais, tá? É só um pouquinho de paciência, vai dar tudo certo, mas breve ela aparece aí para você. Cadê ela? Aí, ela aí, tá vendo aí? Essa demora um pouquinho mais, mas ela aparece. Bom, curtiu? Eu curti, né? Eu curti. Espero que você tenha gostado também, mas que é isso, espero que você tenha compreendido o que a gente trouxe para essa aula aqui. E o que é que foi importante nessa aula? Primeiro, compreender o que é que significa grandeza, né? Grandeza, tudo que pode ser medido ou tudo que pode ser dado uma quantidade. A gente viu isso nessa aula. E outra coisa muito importante foi a gente construir a ideia, a noção de grandezas proporcionais, que é quando acontece aquela relação, aquela comunicação, ou proporcionalidade, tá? Isso foi o mais importante aqui para essa nota aula. Eu acredito que você tenha compreendido, né? Por isso, para você aí, a versão animada do professor Iago, nota 10, tá bom? Mas, não acaba aqui, né? A gente sempre traz essa ideia, né? A gente pode continuar aprendendo além da aula. Então, o que é que você pode fazer para continuar aprendendo além dessa aula, você pode pesquisar situações nas quais é possível identificar a relação de proporcionalidade entre grandezas. Pesquisa isso, né? Procura situações que você perceba assim, ó, essa grandeza tá aumentando e tá fazendo a outra aumentar. Essa grandeza tá diminuindo e tá fazendo a outra diminuir. Essa grandeza tá aumentando e tá fazendo a outra diminuir. se alguma dessas comunicações acontecer, aquelas grandezas são proporcionais e está acontecendo ali uma proporcionalidade. Tá bom? Bacana? Bom, e aí eu me despeço, né, dessa aula já com muita saudade, com muita ansiedade para que a próxima aconteça, tá? E não esquece, né, matemática não é problema, matemática é solução, um forte abraço, até a próxima, bye-bye. Tchau.